Música O prefeito sancionou no dia 7 de novembro de 2017 e agora é lei número 15.514, a semana municipal de combate à agressão ao professor. O autor do projeto é o vereador Carmo Luiz. Uma das maiores preocupações com o futuro do nosso país passa pelo professor. 44% dos professores de toda a rede pública já sofreram de algum tipo de agressão. Entre esses tipos de agressões, 78% desses 44% são agressões verbais, chegando a 52%, como você citou, é uma fieira de agressões, 52% chegam a ser agressões físicas. A semana vai ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de outubro. De acordo com o vereador, além da homenagem aos professores, este é um primeiro passo para que a sociedade e as autoridades se importem mais com as agressões sofridas pelos educadores. Nosso objetivo agora, nesta semana de outubro, é que nós possamos começar um levante, uma voz, uma voz que possa atender, porque nem pesquisas sérias de verdade estamos tendo. Não há um interesse realmente no tema e é necessário que nós comecemos agora a levantar esse tema e comecemos também a militar, no sentido de buscar que a sociedade se movimente, no sentido de defender os professores para que possamos conduzir uma sociedade mais justa, mais equilibrada e que nós possamos fazer a defesa dessas pessoas maravilhosas que são os professores na vida da nossa sociedade.